Começando mais um videozão aqui no canal galera, desculpem a minha voz e a minha cara de sono Agora é bem cedo e vocês viram aí a capa e o título desse vídeo Sim galera, estamos com um carro novo, um novo projeto aqui para o canal Um carro que eu já vou contar a história para vocês, mas eu não esperava isso Foi do dia para a noite, literalmente do dia para a noite E eu estou indo lá agora para a gente resolver, só vou parar em algum lugar porque está chovendo aqui E eu já mostro para vocês, fechou? Galera, está chovendo pareio, 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 pareio Não achei lugar nenhum para parar, para fazer um videozão mais da hora para vocês Me desculpem, mas é que não sabia que hoje amanheceria chovendo Mas eu vou tentar achar um lugar da hora coberto para a gente fazer umas cenas bem legais, fechou? É isso aí mesmo galera, comecei o vídeo dentro dele já Esse carro aqui para quem acompanha o canal, para quem me conhece Sabe que tem ele há quase dois anos já E qual que é a história galera? Por que é o novo carro do canal? A gente vai modificar ele inteiro galera, inteiro, inteiro, inteiro Há algum tempo atrás eu já estava querendo comprar um carro para mexer Para colocar no canal né, para a gente ter dois carros para mexer Enquanto ia fazendo um, outros também iam mexendo né, ou pelo menos ia usando esse outro Porque o que acontece galera, o Gol é um carro que ele acaba gastando um pouco Para poder ser turbo, então para ir em rolê mais longe Ou dependendo, até a rolê aqui mesmo Opa, deixa eu ver aqui, está aqui Eu tenho que me programar muito bem, entende? E o que acontece, eu queria comprar outro carro também para ele mexer Um carro mais velho, um carro que desse para me modificar E procurei carro para caramba, procurei vários, vários carros galera Apolo, vi Space Fox, vi vários outros carros Porém, a gente sabe que acabou subindo todos os carros Subiu o preço de todos os carros Eu até tinha ido ver alguns outros carros Fui ver um Polo, fui ver um Fox também Fui ver outro carro que eu fui ver Fui ver uma Paraty, uma Trackfield Carros assim Só que todos os meus carros até hoje Foram Volkswagen Eu tive um Uno Que eu comprei bem baratinho Na época eu paguei R$ 5.000 nele E ele era remarcado esse Uno Um Uninho branco E pense um carro que, nossa Só alegria cara, só alegria Depois quando eu vendi ele Consegui ganhar até um dinheirinho em cima E esse Uno vermelho galera, o que acontece? Eu comprei ele para fazer um negócio Eu comprei ele em um preço bem acessível Esse carro aqui ele é ano 2011 Modelo 2012 E eu comprei ele bem em conta E eu queria comprar um Uno vermelho na época Eu falei para o meu pai Eu estou procurando um carro para fazer negócio Vou comprar um Uno vermelho Porque eu sempre quis ter um Uno vermelho E eu curto o duas portas O quatro portas eu acho que ele é um pouquinho apertado Mas eu curto o Uno duas portas E daí apareceu esse carro Num preço bem legal Claro que ele tinha os defeitos Tem defeito ainda galera Já vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui E esse carro está comigo vai fazer dois anos Dois anos e pouquinho quase E assim galera Eu já rodei 40 mil quilômetros com esse carro 40 mil quilômetros Já fui para Londrina Já fui para Balneário Já fui para São Paulo Já fui para o interior de São Paulo Já fiz até trilha com esse carro aqui galera Então é um carro que me trouxe muita alegria E eu fiquei com um pouco de dó de vender esse carro Isso que eu estou falando para vocês É coisa recente Eu estava vendo o carro semana passada Para mim comprar um carro Para trazer para o canal Para a gente modificar Para a gente trazer mais conteúdo Para não ficar dependendo só do Gol Porque o Gol Agora quando ele vai vir um pouco mais baixo Vai ser um carro que Vai me limitar um pouco Pelo jeito que ele vai ficar Não vai dar para mim tipo assim Usar o carro igual eu estava usando antes Ah mas por que você não monta a suspensão a ar Por que você vai poder o carro Não galera Porque o carro é turbo entendeu A maioria dos rolês que eu gosto de fazer É longe É São Paulo É Balneário Então tipo assim Ele acaba gastando muito combustível E eu estava tentando pegar um carro mais econômico Só que aqui Olha só Para quem quer economia Compre o que? Compre um Uno né galera Olha aí Vamos modificar ou não E eu já vou explicar para vocês O por que eu estou fazendo esse vídeo Na chuva E agora cedo Seguindo Olha só como que Deus faz As coisas no tempo certo No tempo dele Um amigo meu Vocês já vão ver No próximo vídeo Vocês vão ver ele Vocês vão lembrar dele Ele não gosta de aparecer nos vídeos Ele tem vergonha Mas já apareceu aqui em tudo no canal Apareceu em vários vídeos na verdade Ele pegou um Uno Para negócio E esse Uno galera Está todo modificado Todo Eu não vou falar O que ele está modificado Se eu quero que vocês assistam O próximo vídeo Então esse carro aqui Vai ser o que? Vai ser o único vídeo Que eu estou mostrando esse carro Em detalhes para você Que ele vai estar original Entende? Então a gente vai modificar ele todinho Claro né Não vamos desmontar o carro inteiro Pintar tudo Não São detalhes galera Detalhes que vai fazer toda a diferença E não vai ser mais essa cara aqui Vocês vão ver que o carro Vai mudar todinho Todinho, todinho, todinho Então galera Esse carro eu estava falando para vocês É um Uno 2011, 2012 Eu comprei Ele estava com 140 mil km rodados Eu sou o terceiro dono desse carro E agora ele está com 180 mil Isso mesmo 180 mil De pura alegria galera Eu mantenho todas as revisões dele em dia O carro é um reloginho Mandar um abraço lá para o meu parceiro Eclipse Só faço revisão lá na Eclipse É aqui em Campo Largo Então a gente já mexeu em freio desse carro Parte do motor Deixa eu mostrar para vocês o motor dele Já vem mostrar essa interna aqui E os planos para o futuro Peraí lá E na época galera Eu não estava nem vendo Porque tipo assim Eu tinha uma quantia de dinheiro para comprar um carro Uma quantia bem pouca mesmo Porque eu estava Vamos colocar assim que eu estava casando na época Então tipo assim Eu não tinha Peraí lá Que com a mão só aqui tá Aí Eu não tinha muito dinheiro para investir num carro né galera Então eu tinha que comprar um carro mais em conta E como eu queria comprar um carro para fazer negócio Apareceu o Uno E deu certinho Olha aí galera Motorzinho Fire 1.0 Tudo original Tudinho original Tudo revisado Não tem nada galera Esse carro aqui literalmente não tem nada para fazer Aí o que acontece O Uno traseiro O feixe de mola dele é muito cansado Então a gente mexeu na suspensão traseira Quando eu peguei o carro Ele estava com quatro pneus zerados Os pneus Estão um pouco menos de meia vida Que está sujo aqui Um pouco menos não Está meia vida Porque Quarenta mil quilômetros Eu sempre fazia os rodízios né Sempre fazia os rodízios Mas Esse carro aqui galera É cor e caceta Porque O bichinho aguenta a pegada hein Quem tem Fiat Uno aí Vai entender o que eu estou falando hein Esse carrinho aqui É guerreiro galera É guerreiro Porém Não tem nada né Não tem nenhum vidro elétrico Não tem ar quente Não tem nada Ele é uma moto Ó Só não repare a bagunça Mas olha aí galera O carro está conservadinho Forro de porta Porque geralmente esses carros São bem destruídos né Ele está assim Porque eu estava levando as gomão Então Olha o espaço interno Que tem aqui Para carregar as coisas Dá até para dormir aqui meu Olha o tamanho disso aqui Então Os bancos dele Está bem conservado O painel Como a gente Trabalhava com estética né Eu sempre mantive o carro Não nos mínimos detalhes Mas Sempre aparente né E o carrinho está aí galera Está com 180 mil quilômetros Igual eu já falei para vocês Mas o motor está 100% O carro nunca me deixou na mão E olha que eu rodei hein 40 mil quilômetros Em menos de dois Dois anos e pouquinho Acho que faz dois anos Que eu estou com ele Mas é um carro simples Mas é que O que acontece O porquê que eu não me interessei No começo De modificar esse carro Para quem não sabe Eu sou mais chora boy Eu gosto do estilo chora boy Que é o que? É roda dentro da lata É carro baixo E galera O Uno É um carro muito ruim De se rebaixar Por que mais Que ele é ruim para se rebaixar A traseira com feixe de mola Claro Dá para adaptar Dá para fazer várias coisas Mas o que limita O Uno De você deixar ele Um carro chora boy É essa parte aqui É esse bocal do tanque Porque o gargalo está aqui Então você tem que fazer Um esquema aqui Ou passar o tanque para a mala Então essa parte do tanque Do Uno Limita para caramba E qualquer altura Que você vai rodar Com esse carro O que te deixa Você não consegue andar Tão baixo No estilo chora boy No estilo chora boy Essa longarina aqui Que não é uma longarina Isso aqui é só um reforço Do paralama Tem um vídeo no canal Lá do Sol Do Fiat Uno Explicando sobre isso aqui Então você tem que fazer Um corte E você tem que fazer Um retrabalho Na dianteira E claro Se você for rodar bem embaixo Você tem que fazer caixa de roda Porque é um carro Que foi feito Para andar com aero 13 Se você colocar uma roda Muito grande aqui Vai dar BO O carro vai ficar pesado também Porque o carro é 1.0 Então tipo assim É um carro Se você for fazer um projeto baixo Que a gente está fazendo no Gol Vai dar muito trabalho É um carro que precisa De várias modificações Para rodar baixo Então era um carro Que eu estava descartando Para fazer isso Entendeu É um carro que eu falei Putz Não dá O Uno já não dá Para fazer isso aí Só que vocês vão entender No próximo vídeo Que eu vou soltar aí no canal Esse vídeo aqui É só para apresentar O novo projeto do canal E eu não poderia deixar De gravar ele todo original Porque esse carro Vai ser modificado Praticamente em um dia Ou no máximo dois dias Então eu não queria apresentar Ele já modificado Entende Então eu estou gravando Esse vídeo ele todinho original Porque hoje à tarde Esse carro já vai estar Todo mudado galera Roda, altura E outras coisas também Fechou? Então comenta aí O que vocês acharam Do novo projeto Lembrando galera É um carro que Eu pelo menos aqui na região Tem um só que eu conheço Que é modificado Claro, deve ter outros aí Espalhado Mas não é um carro Que você vê Toda hora na rua Andando Não é tão comum Você ver um Fiat Uno Modificado Pelo menos aqui na nossa região Então é um carro Que eu falei Putz Dá certinho Porque eu estou querendo É um carro econômico É um carro que vai Chamar atenção Porque você não vê Um Uno modificado Todo dia É um carro simples É um carro aí Que eu acho que Para quem está começando É que nem um quadrado Antigamente né Que hoje em dia O quadrado está muito caro Mas é um carro Que dá para todo mundo Comprar e manter Principalmente Porque é muito barato A manutenção desse carro É tipo uma moto Para você ter né É muito baratinho E é porque eu preciso galera Eu quero fazer rolê longe Quero viajar Quero trazer o máximo De conteúdo esse ano Para o canal Então esse carro aqui Vai ser o ideal Para o que eu estou precisando E outra Já está no meu nome Já está pago Eu sei para onde ele vai Eu sei onde ele chega Então galera É isso aí Que a gente quer né Fechou Então já vai deixando Aquele dedo no like Não esquece de se inscrever No canal Que todo vídeo Todo dia tem vídeo novo Fechou galera Tamo junto E até a próxima